Caro Sadhguru, sabemos que o desejo é a causa de todas as tristezas e tensões. Porém, sendo esposa e mãe, eu não consigo me livrar desses desejos. Busco seus valiosos conselhos a esse respeito. Obrigada. Agora. Não é porque você é uma esposa e, por sua vez, uma mãe, que seus desejos surgiram. Se você não fosse a esposa de alguém, provavelmente você estaria desejando. Quando você não era a esposa de ninguém, você estaria desejando ser a esposa de alguém. Agora você é a esposa de alguém, você deseja ter um filho e se tornar mãe. Agora que você tem um filho, você diz, são estas duas entidades que estão me fazendo desejar. Não é verdade. Se você fosse o nada de ninguém, mesmo assim, seu desejo ainda arderia dentro de você. Não é assim? Sim ou não? Se você fosse nada para ninguém no mundo, ainda assim, seu desejo arderia, não é? Então, por favor, não pense que seus desejos são por causa de seu filho, ou de seu marido, ou de sua família, ou seja lá do que for. De qualquer maneira, você desejaria, porque essa é a sua natureza. Agora você fez uma afirmação na pergunta de que o desejo é a fonte de todo sofrimento. O desejo não é a fonte de todo sofrimento? O desejo não realizado é a fonte de todo sofrimento. Não é? Não é assim? Desejos realizados são a fonte de sua alegria. Desejos não realizados são a fonte de seu sofrimento. Agora, o que fazer com o desejo? Vamos matar o desejo? Eu sei que pessoas têm lhe ensinado tais coisas. Você deve matar todos os seus desejos. A menos que você destrua seus desejos, seu sofrimento não desaparecerá. Esses ensinamentos chegaram até você, não é? Agora, se você quiser destruir todos os seus desejos, tudo o que você terá é... Você terá um grande desejo de destruir todos os seus desejos? E você permanecerá eternamente insatisfeito? Eu não quero nenhum desejo. É isso um desejo? É isso um desejo ou não? Sim. Então, se você tentar fazer truques com isso, não vai funcionar. Porque... O desejo não é por desejar nada em particular. A energia que você chama de desejo não é diferente da energia que você chama de vida. Se você quer se mover do ponto A para o ponto B, você precisa do desejo, não é? Agora, o que lhe trouxe aqui hoje? Não foi o ônibus ou o carro ou qualquer outra coisa. Foi o seu desejo que o trouxe aqui hoje, não foi? O que o levará para casa? É o seu desejo que lhe levará para casa. O que o fará comer? É o seu desejo que lhe fará comer. Portanto, o que você chama de desejo não é nada diferente do que você chama de vida. A vida é desejo. A própria base de sua vida é desejo, não é? Então, se eu lhe disser mate o desejo, a única maneira é se enforcando. Não há realmente outra maneira. Agora eu quero morrer. Isso também é um desejo, não é? Sim ou não? Portanto, não se engane com essas coisas. O desejo é a própria essência de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você também sabe que o desejo é uma coisa sem fim. Se você realiza um, o próximo estará pronto. Se você realiza esse, o próximo estará pronto. E ele o mantém ocupado o tempo todo. E, obviamente, alguns desejos não serão realizados. E esses desejos não realizados causam muito sofrimento a você. Se você olhar para o desejo, na verdade, quando começamos, era isso que estávamos buscando. Nós só não usamos a palavra desejo. Existe algo dentro de você ansiando ser um pouco mais do que você é neste momento, não é? Isso é desejo. Então, o objetivo supremo do seu desejo é o ilimitado, a natureza infinita. Mas, porque você não está consciente, você está dando uma expressão inconsciente ao anseio que está querendo se tornar ilimitado. Então, você não tem que destruir o seu desejo porque você não pode. Pode alguém destruir seu desejo? É possível? Não há como, porque isso é a vida. É apenas que você precisa tornar o seu desejo em um processo consciente. Neste momento, ele está funcionando inconscientemente, porque, neste momento, os seus desejos não são sequer sobre você. Por favor, veja isso. Neste momento, você está morando em Trivandrum ou Tirivunatapuram. Seu vizinho tem um carro grande. Qual é o seu desejo? Você quer ter dois carros desses. Agora, você não conhece todos esses carros. Você está vivendo em um lugar remoto. E o seu vizinho tem um grande búfalo. Qual é o seu desejo? Você quer ter dois búfalos desses. Portanto, o seu desejo é apenas uma reação às situações sociais nas quais você está vivendo, não é? Isso é assim, porque esse anseio por expandir está encontrando uma expressão inconsciente. Se você tornar seu processo de desejar em um processo consciente, então o desejo não é mais um problema. O desejo é um maravilhoso veículo que lhe levará a lugares. Mesmo que você queira alcançar o Supremo, você precisa de um desejo, não é? Sim ou não? De qualquer maneira, o desejo em você está ansiando por não ter amarras, está ansiando pelo ilimitado, está ansiando pela natureza suprema. Você só tem que lhe trazer consciência. Se você trouxer consciência ao seu processo de desejar, ele é um instrumento maravilhoso. Se ele encontra a expressão inconsciente, então, ele lhe faz correr como um doido. O tempo todo, ele o mantém correndo sem parar. Portanto, ser uma esposa, ser uma mãe, é extremamente importante. Agora que você é mãe, não é uma responsabilidade pequena. Você trouxe outro ser humano para este planeta. Agora, que tipo de ser humano você produz, essa é uma responsabilidade muito grande, não é? Não se trata apenas de reprodução. Que tipo de próxima geração você cria, isso está em suas mãos enquanto mãe, não é? Sim? Que tipo de pessoas irão viver neste planeta na próxima geração é decidido pelas mães de hoje, não é? Quando você possui tal responsabilidade, você não pode se dar ao luxo de viver inconscientemente. Você deve se tornar consciente. Principalmente as mulheres devem se tornar conscientes. Isso é muito, muito importante. Muito obrigado. Amém.